Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina de skin care Na verdade a minha nova rotina de skin care Eu compartilhei com vocês no Favoritos de Abril que eu tinha uma nova rotina Que eu tava usando vários produtinhos E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês todos os produtos que eu tô usando nessa minha nova rotina de beleza Pra ter a pele de princesa E tem vários produtinhos novos, muitas coisas que eu ainda não contei pra vocês Que eu ainda não mostrei pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gosta de skin care, se você ama ver produtos de beleza Deixe seu like aqui pra mim E também se você é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal Se você é novo, se você não é novo, enfim Se inscreve, estamos aqui compartilhando as melhores coisas de beleza da minha vida também com vocês Eu espero muito que vocês gostem E bora lá começar, senão eu falo muito, muito, muito E vocês não aguentam, porque eu sei que vocês não aguentam Porque eu falo muito Essa rotina aqui é basicamente a minha rotina da manhã de skin care Depois eu posso voltar aqui e falar pra vocês a minha rotina da noite Na verdade assim, tem vários passos que se repetem Mais alguns produtinhos que são diferentes Então depois eu posso fazer uma de tirar a maquiagem e os passos que eu faço à noite, tá? Primeiro produtinho é um produtinho que sempre aparece aqui Na verdade eu já troquei algumas vezes e em alguma das minhas rotinas Eu já falei de outros produtos aqui pra vocês que eu também gosto muito Mas esse aqui ele tem um espaço reservado no meu coração E assim, sempre que minha pele tá muito oleosa eu volto pra ele E nenhum se encaixa tanto na minha pele quanto o Efecler concentrado Lala Roche Posay Eu amo esse produto, eu amo esse sabonete Eu acho que ele realmente deixa a minha pele limpa Eu acho que ele realmente limpa, tira oleosidade Previne realmente a acne Porque todas as vezes que eu tô aplicando ele é muito raro ter bolinhas ou acne assim na minha pele A não ser que seja num período assim tipo TPM Aí realmente não tem nada que faça muito milagre na pele É sempre o primeiro passo que eu uso todos os dias de manhã E depois da noite é um dos passos assim pra limpar mesmo Quando vem com coisas mais de tratamento Depois do passo de limpar o rosto eu venho com um tônico Eu mostrei pra vocês ele lá no meu vídeo de favoritos de abril também E eu tô apaixonada por esse produto assim Eu tô amando Quando eu não faço nenhum dos outros passos Que assim, eu não deveria não fazer Mas as vezes a gente comete esses problemas Quando eu não faço nenhum dos outros passos que vão vir a seguir Eu sempre limpo meu rosto com Efecler E tenho vindo com esse tônico aqui Que ele chama Blemish Age Solution É uma solução anti oleosidade renovadora É da SkinCeuticus Eu até falei no vídeo de favoritos que eu estou completamente apaixonada Pela SkinCeuticus E sério, gente Vale cada centavo É perfeito Você sente desobstruindo todas as coisas que possam estar aqui presas no seu rosto Fazendo mal As vezes eu já limpei o meu rosto Já passei demaquilante Vou lá, passo esse tônico E o algodãozinho assim sai todo sujo Não assim preto Mas você vê que tá cheio de coisas na sua pele Que deveriam ser tiradas E que se você não estivesse passando ele Não seriam tiradas Porque nenhum outro produto foi capaz de tirar Sabe? Ele também reduz muito, muito, muito a oleosidade Porque eu sinto que a minha pele fica muito mais sequinha Depois que eu aplico ele Então por isso que normalmente quando eu não faço nada Eu aplico o sabonete Que eu já sinto que reduz a oleosidade E aplico ele E aí eu sinto que segura bastante Depois disso eu venho com a minha amostra grátis Quem viu o vídeo de favoritos também vai entender Tem várias amostras grátis Ainda não comprei o produto full size Mas é esse aqui que é o Blemish Age Defense Eu ganhei essas amostras grátis da minha dermatologista Tem um mês que eu tô usando ele Eu usei uma amostra grátis Eu tô indo pra segunda né Porque a gente está aqui em maio E aí eu tô usando Vou começar a usar esse aqui Eu tô apaixonada Sério Eu tô apaixonada por esse produto Ele é muito maravilhoso Ele é tipo super tecnológico Porque ele é um olhinho E você aplica na pele Ele fica mate E aí assim Já amei isso Primeira vez que eu apliquei ele Eu fiquei assim O que que tá acontecendo? Ele era um óleo Virou mate Tá maravilhoso na minha pele E o que eu sinto É que ele deixa a pele com um viço Mas com um viço Que é tipo Bizarro Bizarro de bonito Também não é muito baratinho O SkinCeuticus é uma marca bem cara Mas eu acho que o custo-benefício Vale super a pena Se você tá precisando Recuperar sua pele Se você tá precisando Desse glowzinho natural de manhã Eu acho que vale super a pena Principalmente se a oleocidade Da sua pele Te incomoda muito Próximo passo É o Mineral 89 Da Vichy Ele é famoso aqui no meu canal Há muito tempo Eu sou apaixonada por ele Em todas as estações Ele combina com a minha pele Se tá muito calor Eu acho que ele dá aquela hidratada Sem deixar a minha pele Nada, nada, nada oleosa Se tá inverno Ele hidrata E recupera muito a pele É uma água termal Concentrada Então na maioria das vezes Assim Eu não tenho aplicado Muito água termal Eu aplico mais esse Ele tem também Ácido hialurônico Que é um composto Que ajuda a dar essa hidratada Um composto super hidratante Por isso que ele é A combinação perfeita Porque ele tem a água termal Que é muito rejuvenescedora Rejuvenescedora Recuperadora Enfim Ela é super Ajuda a pele A se renovar Mas tem também Esse ácido hialurônico Pra hidratação Vocês entenderam né Próxima coisa Que sempre tá na minha rotina De skincare E é um dos passos Assim mais fundamentais Desde que eu comecei a usar Eu nunca abandonei E todos os dias eu passo É o protetor solar Principalmente na minha rotina Da manhã Na minha rotina de skincare Da manhã Eu sempre aplico O protetor solar E eu já testei várias marcas Vários outros protetores E nada se compara pra mim Ao protetor da La Roche-Posay E eu acho que tipo A tecnologia dele De secar a pele De reduzir a oleosidade É maravilhosa Enquanto que eu realmente Confio na capacidade dele De realmente Proteger a minha pele Eu tava usando muito O de 30 fps Mas eu comecei a usar O de 70 fps Eu comprei essa aqui Que é a nova fórmula E ele diz aqui Que não pesa Não derrete E ele é da tecnologia Erlicium Que é essa tecnologia Que eles desenvolveram Junto com a NASA Que não deixa a sua pele Ficar oleosa E eu considero a proteção solar Um dos passos mais importantes Da minha rotina Porque eu sei Que é um problema Que eu posso encontrar futuramente E que eu posso começar A prevenir desde agora Sabe? Então toma cuidado com isso Também proteja seu corpo Proteja sua pele Contra os raios solares A gente não tá exposto Só à luz do sol A gente tá exposto A várias luzes Que é muito importante A gente usar o protetor solar Próximo produtinho É um produtinho Para olheiras Gente Vida adulta Começando a ficar Cada vez mais intensa E aí a gente precisa De algumas coisas Para ajudar a nossa pele Esse aqui é o Eu não sei nem ler O nome desse produto Mas vamos tentar É o Leifatictive Supreme Eyes Ele é da Vichy E eu tava sentindo Que eu tava com muita olheira Um período muito intenso De muito trabalho Muitas coisas acontecendo Ao mesmo tempo E aí eu tava sentindo Que eu tava com muita olheira Tanto que passou o feriado Aí que eu dormi E a minha olheira Melhorou muito Eu indico Se você tá precisando Recuperar as olheiras Dorme o final de semana Todo que talvez seja Mais eficaz Do que um produto Mas esse produto aqui Ele é meio que um antidade Só que não é esse o foco Que eu tô usando Ele ajuda a reduzir E a... Assim, a prevenir rugas E a reduzir as bolsinhas E as olheiras Aqui abaixo dos olhos Sabe? Eu não consigo sentir Assim muita diferença Porque eu só tô Há um mês usando ele Então assim Eu acho que esse produto É um produto a longo prazo A cada semana Você vai vendo um pouquinho Mais de diferença E eu também dormi bastante O que pode ter ajudado Não tenho nada especificamente Pra falar dele Tipo, ai maravilhoso Ou tipo, não tá funcionando Ainda tô naquela fase De testando ele Mas é na minha rotina E tá fazendo parte aí Pra tentar reduzir as olheiras E eu também tô usando um à noite Mas como esse aqui É mais focado Pra minha rotina de manhã Eu tô falando dele Depois quando eu fizer da noite Eu conto da noite Pra vocês também E essa é minha rotina de skincare Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar Gostado de ver aí Todas as coisas Que eu tenho usado Me conta aqui embaixo também Qual produto de skincare Não pode faltar na sua rotina Que eu vou amar saber E a gente se vê no próximo vídeo Até lá